A amizade nesta tarde, não é? Verdade, era agora para o lado oposto e assim sucessivamente até que esta peça fique pronta. Há mais de 45 anos, olá, Dona Maria está boa. Aqui está ela a fazer uma soca, não é? E é tudo feito à mão. Como? As taxas, tudo feito à mão. Mas vamos contar um bocadinho a história. Dica ao fabrico de tamancos, há quase meio século também, uma tradição familiar que passou de geração em geração e vamos perceber porquê tamancos. Porque as pessoas antigamente, do trabalho do campo, usavam este tipo de calçado, não este, porque este é mais moderno, acompanhando assim as tendências da moda, este de pele de vaca. Hoje em dia também são muitos os ranchos folclóricos que procuram este tipo de calçado, porque como são feitos todos à mão, este calçado tradicional dá um andar fantástico. Quem diria, não é verdade? Quanto tempo é que demora a fazer? Meio, João e assim, meia hora, dica. Meia hora? Isso é que é! Então quem sabe até ao final do programa não faz uns tamancos ali para o nosso querido João. Não. Agora já é muito bom, um verdadeiro recorde. E enquanto eu continuo aqui a descobrir a história destes belíssimos tamancos, uma tradição aqui também desta região. Vamos ouvir um recadinho do João. Até já! Até já!